Só a DSTV tem as melhores novelas. Contamos as melhores histórias. Histórias que fazem rir. Histórias felizes. Histórias que fazem chorar. As novelas que contam as suas e as nossas histórias. Adira a DSTV. Compre um disco-odificador HD por apenas 12.500 quanzas e receba um mês do pacote família. Tem as melhores novelas só na DSTV. DSTV. Este é o seu momento. DSTV.